...de gente ali na expectativa de ver. Essa imagem viralizou nas redes sociais, mostra dezenas de pessoas aglomeradas sem proteção, com máscaras ou algo do tipo. A cerimônia foi organizada pelo próprio governo para apresentar os 59 sarcófagos que foram encontrados por pesquisadores. Os artefatos estavam empilhados em três poços de um sítio arqueológico. O governo do Egito disse que tanto os sarcófagos quanto a múmia estão em perfeitas condições. E a intenção é que os objetos devam ser expostos em um grande museu com inauguração prevista para 2021. Mas olha aí, já tem o registro para você ver aí na sua telinha desses sarcófagos. Mas essa imagem viralizou o Daniel de Jouto porque...